Perdi o sono outra vez E hoje esses caras putam pra queimar Porque são duas da manhã que eu tô aqui Com outra garrafa de vodka Vodka e eu sou mais um maluqueiro da compra Que tá virado desde outras matriadas Me preocupa só se já não pensa mais em nada Só que eu vejo que a vida é única É única Eu e meu desprazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz sentir prazer Vê que tudo é prazer Eu solto esses cabelos e vamo E hoje eu vim faz bagaçado Nossa porra que nóis tá solteiro Eu deixo o som batendo em mim Até a polícia chegar Se pede pra baixar, nóis vai pra rua Hoje eu quero ver o escarapeta queimar O escarapeta queimar Mais uma vez eu só nasci A noite virou dia Eu e meu desprazer A rua e sua ousadia Eu e meu desprazer